Sabes que eu costumo ir a meter as faculdades, fazer tipo aulas abertas, workshops, por aí fora, e algumas não me voltam a convidar. E eu lembro-me de uma que foi em Leiria, e estavam os professores, aquele estilo de professor de velha guarda, sabes, a assistir, e há um aluno que me pergunta se ter um curso é fundamental, e se é estritamente necessário para se fazer alguma coisa de carreira. E eu disse não. Mas expliquei, naturalmente, uma coisa é, tu queres ser médico, cirurgião, uma coisa muito especializada, precisas ter. Mas com o curso sempre nos dá ferramentas para nós conseguirmos estruturar pensamento, para conseguir, mesmo que não sejam as melhores, que aquela teoria toda não sirva para nada. E houve um professor muito indignado que teve que confrontar e responder e dizer que não, que os cursos são fundamentais e que se não tiram o curso quase que não têm uma vida profissional. E é isto, nós estamos enraizados há 150 anos, no mínimo. Tudo mudou, não é? Há 150 anos tu não tinhas um telefone, ou apareceu, se calhar, primeiro, não sei. E hoje tens telemóveis, tens relógios, smartphones, tens tudo. E os cursos continuam a mesma merda, para não dizer outra coisa. Continua-se a dar aulas, a debitar matéria para 30, 40, 200 alunos em aulas teóricas. Debitar, comunicar de uma forma que ninguém tem interesse. Porque para isso tu vais ver um TED, vais ver um Coursera, vais ver um Udemy, e tens formações e cursos muito mais interessantes com pessoas que realmente te cativam. E a escola, a educação no geral, ainda não conseguiu fazer essa transição e equilibrar com o digital. Não é que vá diretamente para o digital, que eu acho isso também um passo maior, maior que a perna. Os próprios professores não estão preparados. Quando tu vais ver o programa de um curso, e eu senti isso na pele no início, porque a minha área foi sempre associada, a área que eu estou hoje, a recursos humanos. E eu sou uma pessoa de gestão de negócio de pessoas. Pessoas não é recurso humano, recurso humano não é pessoas, são coisas distintas. E eu tive grande dificuldade de entrar no meio dos recursos humanos, porque eu não era formado em recursos humanos, eu não era formado em psicologia ou sociologia, e eu não era nunca fetigilada nos recursos humanos. Que é a maior estupidez. Tu hoje, as pessoas, e deste o exemplo, e eu achei engraçado, eu tive um caso de uma pessoa que era microbióloga, e que o sonho dela era ser data scientist. Mas não sabia como, e eu disse, como não sabes? Sabes isto? Tens esta competência. Aprendeste isto? Sim. Tinha todas as competências, mas nunca ninguém lhe disse que aquele curso dava para fazer milhares das coisas. Sempre disseram, tu vais tirar a história, vais ser professor de história. Tu vais tirar a biologia, vais ser biólogo. Tu podes ser biólogo barilho, biólogo diz. Eu fui à faculdade de farmácia recentemente, e perguntei-lhes o que é que lhes ensinavam, o que é que lhes diziam que podiam ser. Farmacêutica de farmácias de comunidade, investigador, e havia uma terceira. É mentira. Fogo. Só não pode ser aquilo de não tentarmos. Mas é isto que continuam a dizer. A mesma coisa de como é que ninguém ensina na faculdade, aos alunos, como é que realmente devem procurar emprego. Não, é, tens aqui um anúncio, eu cheguei a ver um powerpoint, que era um slide de anúncio para um técnico de marketing, que eu acho que essa função já nem existe, o que é que é um técnico de marketing, ok? Em que a professora estava a analisar linha a linha do anúncio, para que eles formatassem linha a linha uma resposta ao anúncio, que ia ter zero de feedback. E a professora ficou ofendida, porque depois quando foi, eu cheguei 10 minutos antes, quando fui dar a minha aula, eu disse, esqueçam que os professores estão cá. Esqueçam tudo o que aprenderam. Porque não é verdade. Nós estamos a debitar matéria e conteúdo nas aulas para os alunos, que não lhes vai servir para absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas temos depois a classe de professores e dos interesses à volta a querem manter este registro. Eu, há dois anos, uma pessoa que estava na minha equipa decidiu ir fazer um mestrado em Recursos Humanos. E tinha uma ideia para uma tese, espetacular, muito prática, muito objetiva. Resposta que lhe deram aos professores. Não, não pode ser. A tese tem que ser empírica. Isto é reflexo. E eu acho que não vai mudar tão cedo, infelizmente.